Agora, Pia Seidel vai dar uma lição de etiqueta. Imagine você, que as etiquetas da Mesba já vêm com 30% de desconto para pagamento à vista. Agora, com o lançamento da coleção Primavera-Verão, que está uma maravilha, você tem ainda 20% de desconto à vista no cartão, em todas as roupas, lingerie, calçados e complementos. Os preços da Mesba estão bárbaros. Não perca a etiqueta. Não perca a etiqueta.